O Povo na TV, oferecimento Casa de Carnes Globo, Armazém Paraíba, Borboleta Outlet, Nova Cosméticos, Clube do Alicate, Atacadão Sol, Rancho Grill, Autobicicletão, Atacadão das Carnes, Moda Center, Casa dos Importados, Rei do Piso, Planeta Rodas, Comac, Móveis Primavera e Império Bufê. Com você, Marcão. Vai colocar a bolsa no chão. Pronto, liguei, tá? Na hora que eu bati aqui, é, dá azar. Diz que não entra dinheiro. Bolsa no chão, diz que dá azar. Não gosto não. Nove, nove, dois, três, nove, dez, zero, nove. Opa, 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 olha só. Eita. Olha só esse brinde aqui, ó. Esse, esse é pra, ó, é pra mesma família, né? Vamos dar pra mesma família? Porque tem um reloginho aqui, dos super-heróis aqui, que pode ser também masculino. Então, e tem uma bonequinha pra criançada. Nove, nove, dois, três, nove, dez, zero, olha aí, olha que beleza, boneca bonita, né? Com roupinha e tudo. Olha que bacana. Nove, nove, dois, três, nove, dez, zero, nove. Esse é o nosso WhatsApp pra você participar com a gente aí, mandando a sua mensagem. mensagem. Atenção, criançada, hein? É aqui, o Tim Marcão tá no ar. Fica comigo, nove, nove, dois, três, nove, dez, zero, nove. E pro papai, pra mamãe, pra toda a família, tem muita informação pra vocês. Lembrando que hoje é quarta-feira, na sexta, tem sorteio de kit churrasco, tem sorteio também, é, de uma transformação pra você, mulher. Olha que bacana. Vem comigo aqui, Magnaldo. Vamos lá, vamos lá que tá começando o programa. Tá muito legal o programa de hoje. Olha, daqui a pouco, convido vocês, tá? Ah, se também quiser já enviando pergunta, nove, nove, dois, três, nove, dez, zero, nove. Vamos receber aqui o subspetor Carlos Lima, da Divisão de Fiscalização Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas, tá certo? Vamos falar aqui sobre algumas mudanças e você vai acompanhar com a gente, tá legal? É, também, hoje, no programa, cresce aí a procura por ovos na Semana Santa. Os mais procurados são os ovos de Páscoa recheados, né? Ó, de chocolate e tal, e também pescado. Cadê o, aquele vídeo que tava no nosso, no grupo nosso sobre... Você tem ele ainda, Diniz? Um prefeito que jogou, pegou um tanque. Manda esse, manda esse vídeo pra gente. Ele pegou, colocou peixe num tanque numa cidade do interior e agora, na Semana Santa, convocou a população pra pescar. Pra todo mundo ter o seu peixe aí, né, durante a Semana Santa. Olha que bacana, né, sexta-feira da paixão aí. Não, vamos, você tem esse vídeo? Eu acho que você tem. Foi, foi esse vídeo aí. Pega esse, vamos passar esse vídeo que é uma coisa bacana. Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins paralisam aí as atividades por tempo indeterminado. Olha só, a DAPEC, né? Tempo indeterminado, estão paralisados aí. Trabalho de fiscalização muito importante que é feito pela DAPEC. Vamos acompanhar, o sindicato tá ali do lado, né? Vamos acompanhar aí o desenrolado disso aí. Eita, nós, hein? Tá podendo pescar não, falar em peixe, né? O pessoal quiser salvar aí um peixinho pra sexta-feira ao invés de comprar, hein? Tá podendo não, né? Tá? Tá não, né? Acho que não tá podendo não. Tem uma legislação que mudou, acho que são três anos, né? Também, olha, cota zero, zero. Você pode comer no barranco. É só levar a família, né? Vai ali pro barranco, leva quatro tijolos e uma gradezinha, né? Um saquinho de carvão. Ou pega umas madeiras, velho, uns tolcos lá e faz um peixinho ali. Tá fácil. Ó, também estive fazendo uma visita aí à Catedral da Fé de Palmas. É, fui recebido lá pelo bispo Edson Gaspar. Faltam 61, 61 ontem, né? Hoje são 60 dias pra ir à inauguração da Catedral da Fé aqui em Palmas. É, 61 ontem. Hoje já são 60 dias, né? Você vai ver a grandiosidade dessa obra. Repito, hein? Eu fiquei impressionado. Hoje e nos últimos anos, só essa obra hoje tá gerando 300 empregos diretos. 300 empregos diretos. E é a maior obra já feita na cidade de Palmas. É, meu amigo. Cartão postal aí, né? Pra cidade, não só pra Universal. E eu achei interessante conversar com o bispo porque é pra todos. O templo, ele é pra todos. Pra católicos, espíritas, evangélicos. É pra todo mundo. Muito bacana mesmo. Daqui a pouco você vai ver isso aí. Ó, e como eu disse, daqui a pouco tem uma entrevista também. Quem quer mandar sua pergunta, 992-39-1009. Atenção, meninas. Atenção, meninas e meninos. Olha só o brinde do tio Marcão hoje. 992-39-1009. Olha que beleza. Manda mensagem, manda mensagem. Esse telefone também é um telefone pra telebronca, teleconfusão. Tudo, minha filha. Eu vou pro intervalo e volto já. Atenção, meninas e meninas.